Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e o seu filho vão embarcar em uma jornada tentando derrotar o maior tubarão do Roblox. Fala, fala, aranha. Calma, filho. Volta aqui, filho. Olha só, você tá vendo que tá tudo de louco rolando aqui e tá tudo nevando. E daqui a 135 segundos nós vamos ter que fugir do maior tubarão do mundo. Pera, papai. O tubarão tem uma boca gigantesca e muitos dentes. Ai, exatamente esse mesmo. Ele é muito assustador e a gente vai ter que fazer parkour, usar um monte de barcos e simplesmente fugir dele nesse mapa aqui do Roblox. Isso dá muito medo, mas eu sou aqui, ó. Sim, sim, meus irmãos não estão aqui. Eu vou sentar no balanço. Eu também quero brincar no balanço. Mas eu posso te falar uma coisa? Você também pode ser o tubarão. Sério? Eu posso ser o tubarão? Sim, a minha probabilidade é 2%. Não, mas olha ali. O tubarão vai ser o Jean Luxro. Nossa, que nome estranho. Poderia ser Jean Froxo. Uou! Tomara que eu não seja o tubarão. Tomara que eu não seja o tubarão. Quem que vai... Vai ser isso, é horroroso! Vai ser aquele feioso! É, papai. Barcos recentes. Eu vou pegar o barco de pato. Eu já tenho um barco. Pronto, peguei o barco de pato. Eu vou te chamar aqui para ser meu hóspede. Cadê você? Entrei, 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 papai. Beleza, vambora, Marujo. A gente tem um barco só para a gente. Marujo, você que está controlando, papai. Cara, tem arma nesse barco. Vamos usar. Onde vai sair? 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 Mega luto! Não, vamos fugir. Eu vou meter ele para lá, papai. Ele que vem aqui. Meu barco não anda? Tem que pegar o barco de pato. Ah, calma aí. Ah, é assim. Nossa! O cara queria bater na gente. Você viu que vacilão? Aham, papai. Cadê o tutu? Papai Noel está chegando. Sigla para pegar o presente raro. Será que você vai ficar de pé aqui? Ah! Papai! Volta, 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 volta. Sobe no barco, filho. Você é maluco? Deixa eu ver se eu consigo ficar de pé. Para aí, para aí, para aí. Eu quero ficar sem ficar sentado. Filho, tem uma sombra em pé de tutu. Estou com medo do seu tubarão. Não, não é não, papai. Sobe, sobe, sobe. Vamos embora, vamos embora. Tá, tá, tá. Caraca. Eu tenho 10 balas. Aqui, vamos seguir isso aqui. Vamos seguir esses caras aqui. Por que eu posso empurrar a bala mesmo, papai? Olha o Papai Noel lá, papai. Toma, Papai Noel tem do... Filho, calma aí. Deixa eu usar lá. Ah. Ah, entendi. Ih, olha o Papai Noel. Olha o Papai Noel ali. Tá encalhado esse velho. Pera aí. Cadê o tubarão, hein? Papai, cadê o tubarão? Como é que dá para quebrar essa manhã? Filho, acho que a gente tem que fazer alguma coisa aqui. Será? Ah. Ah, que isso? Olha, ele tá voando ali em cima. É o Papai Noel. É o tubarão. Tem um Papai Noel com tubarão. Você não tá vendo? Olha ali. É o Papai Noel com tubarão. Meu Deus, metralha ele. Metralha, velho, Noel. Não tá valendo, não tá valendo. Vamos parar numa ilha aí, papai. Vamos parar nessa ilha aqui. Ah. Eita. Não. Ai, Deus. Não. Ah, você capotou o barro. Droga, a gente tá encrencado. Apenas subir, não. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Papai, isso aqui... Como que descapota? Como é que eu subo? Eu tô sem... Papai, eu tô... Eu tô preso no barco. Como é que eu... Ah, fiquei respirando, respirando. Tô em cima do barco, papai. Também, eu também tô aqui. Também tô aqui. Ficou de dia. Aí. Vamos pegar o presente. Vamos pegar o presente. Vamos pegar. Vamos meter o louco. Vamos nadando, papai. O tubarão não pode pegar a gente, filho. De jeito nenhum. E a gente tá nadando no mar. Perigo. Peguei, peguei, peguei o presente. Peguei, peguei, peguei. Vamos pegar aquela ilha ali na frente, ali, ó. Mas você vai nadando assim mesmo? Ah, o barco tá capotado. Então vamos, então vamos. É pouco que a gente chama menos até... O tubarão tá vindo. Olha o tubarão na minha frente. Olha a minha frente. Ele é seco. Olha o tubarão, tubarão. Filho, eu tô morrendo de pé. Papai, não dá pra eu ficar de pé na ilha. Não dá? Não. Eu vou empurrar a bala no tubarão do tubar do mar mesmo, papai. Filho, a gente tem que subir na ilha, filho. Não dá de subir. Vamos tentar achar um barco pra gente. E eu achei aqui, ó. A gente é um pisato. Achei, achei. Pera aí, pera aí. Esse aqui é super rápido. Esse aqui é super rápido. Pronto. Yeah! Os piratas do mar. Tá, filho. Mete bala no presente ali pra nós pegar. Cadê o presente? Ah, eu perdi, ó. Não, jet ski. Peguei, peguei. Pega jet ski, filho. Vamos procurar os presentes. A gente tem que coletar a maior quantidade de presente possível. Sim, igual tubarão. Meu Deus, eu sou muito lento nadando, papai. Ah, tem que recarregar. Calma aí. Muito ruim mirar isso aqui. Yeah, é horrível de mirar. Tem dois balões lá na esquerda. Yeah, papai. Agora eu tô de jet. Ué, como é que eu tô errando os balões? Ai, derrubei, derrubei. Caiu, caiu. Eu na ilha. Não dá pra pegar na ilha. Peguei. Peguei? Ah, não! Não! De novo, não. Perdeu o barco, papai. Eu travei. O tubarão foi derrotado. O tubarão foi derrotado. Que bosta. Quem é que venceu ele? Você foi com muito ponto, filho. Yeah, cem putos, papai. Eu fiquei com cem também. Cuidado, cuidado, filhão. O tubarão tá ali. Yeah, vai, rapaziada. Tem mais um barquinho ali. Vamos ver se ele vai... O último... Oh, ele tá no tubarão, tubarão, tubarão. O tubarão tá seguindo ali. Mete bala, mete bala. Nossa, tem um recoil desgraçado essa arma aqui. Vai ter não metendo bala no tubarão. Se ele der para esse barco, não está na verdade, papai. Não! Ah! Ele me pegou! Eu tenho que voltar longe! Papai, eu tenho que voltar longe! Não! Papai, você morreu! Eu morri! Ah! 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 Nós não émos, papai! Não! It's been a long time without you, my friends. Ah! 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 Sabe em mim, papai! Ah! 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 É isso, galerinha! Nós morremos! Eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura. Até a próxima e tchau, gente!